Olá meus amigos, como é que vocês estão? Pegue seu livrinho e abra na página 92 O que temos na página 92? Essa aula vai ser muito simples, muito fácil É só uma tarefinha que eu quero que vocês façam, ok? O que consiste essa tarefa? É muito simples, a gente quer ver como é que vocês estão produzindo bem, articulando bem Certas situações Vou dar um exemplo, eu quero que vocês façam Pegue uma folha de papel A maior que vocês tiverem E façam para mim uma minicidade Como assim, professor, minicidade? É muito simples, olha só Nessa página, eles querem que vocês façam uma maquete Claro que a gente está em pandemia, pessoal Você não pode sair por aí para comprar cartolina Para comprar caixa de papel Coisas do tipo, né? Eu não quero que vocês façam isso Então, para facilitar a vida de vocês Eu vou adaptar esses exercícios, ok? Como assim? Em vez de vocês fazerem uma cartolina com caixa de papel Para ser uma cidadezinha, essas coisas Eu quero que vocês façam um desenho em casa Bem simples, fácil Mas não façam um desenho qualquer, não Tentem fazer um desenho bonito Tenham uma pintadinha nele É uma coisa que vocês têm que fazer em casa Não precisa nem me mostrar É uma coisa para vocês Porque aqui no exercício ele queria que vocês usassem papel reciclado Scissors, glue, markers, watercolor, paintbrush, cup of water, paper town Várias coisinhas para construir uma mini cidade Uma cidadezinha em miniatura Então, para evitar esse tipo de problema Porque estamos em pandemia e não podemos fazer isso em sala de aula Nós vamos fazer o seguinte Eu quero que vocês peguem um papel de caderno E nesse papel de caderno vocês desenham uma mini cidade E nessa mini cidade tem que ter o que? Olha só Eu não dei esse capítulo para vocês Mas eu sei que a professora antiga deu Lá no capítulo 5, que é na página 50 Ele fala sobre lugares Livraria, bombeiro, escola Coisas desse tipo, não é não? Então, a única coisa que vocês têm que fazer é desenhar um mapinha Com as ruas E entre as ruas você vai botar Algumas lojas, alguns lugares, bombeiros Livraria, supermercado, biblioteca E aí você vai escrever o nome em inglês embaixo E vai pintar tudo bem direitinho, entendeu? Para ficar bem bonito E assim vai fechar o nosso capítulo Certo? É uma tarefa fácil Bem prática Você faz aí que é para praticar um pouco Para você não esquecer nada Certo? Tem dificuldade no que eu falei? Não Então, entendeu, né? Faz um mini mapa de uma mini cidade Com tudo escrito bem direitinho As ruas Bombeiro Livrarias, supermercado Farmácia, hospital Quais são os lugares que eu vou botar, professor? Você vai voltar para a página 50 No capítulo 5 E vai procurar os lugares Se você não estiver lembrando E aí faz alguns deles Pode ter que ser todos? Não Mas faça algo bonitinho e bem trabalhoso Ok? Pode ser que isso caia na prova, não? Então, estude bem Bem, isso aí é tudo que a gente tem para hoje, pessoal Porque isso aí vai finalizar o nosso livro Próxima aula a gente vai fazer um resumozinho geral Bem rapidinho do capítulo em si Que é para preparar vocês para a prova Certo? Então, a gente se vê na próxima aula E bye bye